Esse é o som que atormentou a Marilei por muito tempo. Aos 27 anos de idade, ela descobriu que tinha perda auditiva. E foi aí que o zumbido apareceu. Quando eu comecei a perder a audição, automaticamente eu comecei a sentir aquele desconforto. E só foi aumentando. A gente fica irritada porque não desliga nunca aqueles zumbidos, zumbidos, sei lá como definir. O zumbido é confundido com uma doença, mas na verdade ele é um sintoma de algumas alterações. Então a gente tem aí doença de Menier, alterações cardiovasculares, diabetes e até perda auditiva. Estima-se que 278 milhões de pessoas no mundo têm zumbido no ouvido. Em 90% dos casos, ele está associado à deficiência auditiva. Para evitar que o problema se agrave, o ideal é procurar o médico. As pessoas fazendo os exames com uma certa periodicidade, fazendo audiometria, fazendo esses acompanhamentos, a gente pode aí prevenir de alguma forma. No caso da Marilei, o uso de aparelho auditivo associado a uma terapia foi a solução. Ela é diferente da terapia convencional, onde há uma inserção de ruído branco, de um outro ruído. Ou seja, eu vou ter um ruído mais o zumbido e ambos vão conflitar e isolar o zumbido. Ou seja, o paciente vai ficar ouvindo esse barulho com a terapia convencional. A terapia note, ela é inaudível. A gente vai isolar exatamente a frequência de queixa desse paciente. O zumbido sumiu. Graças a Deus, agora eu posso ficar tranquila.